E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o que? Eu imagino que você tinha... que você era muito convincente, mano, desde sempre. Porque pra você falar pra sua mãe, tipo, ó, vou ali atrás do meu sonho e demorar pra voltar e... Eu não vou ter ficado doido, porque você é minha mãe, eu falo, mas você é louco, não vai. Então, é isso que eu tô falando, mano, acreditar custa muito, tá ligado? É danoso pra pessoa, por isso que é muito tempo acreditando que eu passei, tá ligado? Que eu passei, assim, até na luta do popó. Tem noção? Quero falar disso. Então, já já nós chegamos nisso aí, mas tem que acreditar muito, tá ligado? Tipo assim, uma luta, por exemplo, eu treino há cinco anos, mano. Eu não treino marcado, mas eu treino sabendo que algum dia vai chegar um confronto daquele negócio que eu tô fazendo. Vai chegar o dia do teste, o dia do chefão, entendeu? Eu sempre faço fazendo isso já, porque eu já sei que vai acontecer. E é danoso, porque aí o cara tem que ir embora de casa, tá ligado? Tem que ir à mãe que não tá entendendo nada, porque eles não entendem nada quando isso acontece. Aí eu disse, vídeo pro YouTube, o quê? Dois mil e quanto era aquilo? Dois mil e doze, dois mil e onze? Dois mil e onze, dois mil e onze. E dá pra pagar dinheiro. Que? Que dinheiro o quê, menino? Vem da onde isso aí? Aí o cara vai embora, tá ligado? O que você falou pra ela? Você lembra? Eu falei nada, eu só fui. E aí eu não voltei. Você não falou nada, nem um... Um número de contato? Não, eu falei que tava indo pra um programa de TV lá, que me chamou por causa dos vídeos. E aí fui e fiquei. Aí ligando, eu atendi hora sim, hora não, hora não, vamos enrolando aqui até na hora que der certo. Você foi em gambelando só, mas esse tempo todo? Gabelando, gabelando, gabelando. Já comeu? Já. Cheio de fome. Dormiu bem? Bem, 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 o dia inteiro. Claro. Ultimamente, no chão. Caralho, mano. Mas quando você conseguiu ganhar dinheiro, você mandava pra eles já assim? Como que foi pra eles entenderem que você tava ganhando dinheiro? Ah, então, também eu sempre fugi dos métodos tradicionais, mano. Esse negócio de ganhar dinheiro e mandar pra pai, não dá certo. Por quê? Eu tenho na minha cabeça o seguinte, que pai e mãe são pessoas muito honrosas, tá ligado? Então, você dá um dinheiro pra eles, eles não gastam com eles. Eles pagam a dívida antiga que tem, porque eles são muito honrosos com as dívidas deles. Então, eles pagam a dívida de 2006, que o caba nem lembra mais. E aí, tá de disco meio a te pagar e pá. Aí que eu penso, não, tá lá, lascado de novo. Então, o que que eu fazia? Eu esperava o dinheiro chegar, juntava uma grana, me fazia de doido. Dava um presente bom pra dentro de casa, tá ligado? Meu pai gostava de assistir televisão, tava com 10 anos que assistindo a televisão, que toda vez que tava no meio do jogo, ela fechava a imagem, ficava só um risquinho assim. Nossa. Aí lá vai nós. Tome. Aí volta. Aperta aqui, pra desligar, que o botão de desligar tinha que botar o dedo de uma criança. Porque antigamente, a segurança era diferente. O dedo de uma criança. Você procurava um menino pequeno que o dedo dele coubesse no eletrônico, mandava ele molhar num copo antes, muitas vezes. Bota aqui, e o menino mudava o canal. E aí eu falava, não, peraí, tem que mudar isso. Então, se eu desse o valor da televisão pro meu pai, meu pai ia ir lá no cabo que furou, prestou um pneu pra ele em 1995. Pagar o fiado de alguma coisa. E eu fui lá e dei a televisão. E aí eu fui, a partir daí, educando financeiramente a minha família um pouco. É muito difícil isso. Claro. Cara, isso é difícil. Claro, e é entendível, tá ligado? Tem gente que não tem paciência, com pai e com a mãe que não sabe mexer com dinheiro. E eu já tenho uma paciência de Buda pra qualquer coisa. Então, tipo, tava lá todo tempo ensinando bem direitinho como é que fazia, papapá, papapá. Meu pai também que ficava assim, eu não sei de nada, eu não sei das coisas. Eu falava, é porque eu sou adulto, entendeu? Eu estou aprendendo um monte de coisa, vou passar tudo pra vocês, tamo todo mundo junto aqui, tá todo mundo no mesmo plano. Calma. Mas eles te ouviam e falavam, sou seu pai, mano, eu sei o que é. Não, não, meu pai e minha mãe sempre me, assim, depois que eles viram que eu, sabiam o que eu tava fazendo, né? Uma coisa é quando o pai não sabe o que você tá fazendo. Não tava mexendo com coisa errada. É, não sabe o que é isso. Fazendo bobagem na internet. É, não tava roubando, né? Porque até quando você não tem sucesso e você tá mexendo com a internet e tem dinheiro, o que que tá acontecendo? Entendeu? Agora assim, quando tava funcionando tudo, eles já sempre me respeitaram, assim, meu trabalho direitinho e tudo mais. E como que tão eles hoje? Tô bem demais, graças a Deus. Minha mãe, tô silicone. Sério? Aí sim, hein, caralho. Tô silicone, apareceu com os peitão lá. Por que era aí? No grupo da família. Tirou onda? Bom dia, pau! Tome, papai, esqueça. Tô espeitão. Caralho, que da hora, mano. Que é isso, Idalbrando? Ai, pai, para. Tá bem, hein? É, tá que deu o cara depois de... Eu não consigo falar nada, é a mãe do cara. Eu não vou falar nada. Ele tá se acabando. Não, eu não vou falar nada, eu não vou falar nada, tá louco. Mano, eu vi seu pai, eu vi você no Faustão, recentemente. Cara, aí seu pai falou e eu chorei, viado. É, então... Porque é muito parecido com o meu, mano. Você? Que não sabe, tipo... Que é purão, né? Tipo, você não sabe demonstrar muito e quando ele fala alguma coisa, você vê que é muito puro, assim. É, é verdade. Você fala assim, cara, espremeu que ele chorou. É, né? Tá ligado? Na hora que ele mete o desculpa, no finalzinho ele fala, desculpa. Eu falo, nossa. Nossa. Eu faleci, ó. Pausei o vídeo e falei... É foda, né? Meu pai e mãe é muito foda. Mas é, mas aí a relação com o meu pai também, tipo assim... Meu pai trabalhava muito, sempre trabalhou muito. Então eu já tinha isso, né? Trabalhar muito. E ele te arrastava pra trabalhar? Eu não lembro do meu pai jogando uma bola pra eu ir buscar. Tá. Não lembro disso, tá ligado? Só lembra do seu pai chegando tarde, cara? Chegando e saindo cedo e chegando tarde. Saindo cedo e chegando tarde. Morto. Morto, morto de cansado. Aí eu tirava a bota dele. Ele dormia com a roupa. Caralho, mano. Com a roupa. Aí eu tirava... Eu ia lá, tirava, tá ligado? Tirava a bota. Fazia massagem nos pés. Nossa, eu também. Meu pai pedia massagem nos pés. Eu já pego o formato do sapato. Caralho. E aí eu... Na minha cabeça eu tinha que tirar o formato do sapato do pé dele, entendeu? Fechei como se fosse uma massa, assim. E distribuí de novo a gordura e as proteínas ali entre os ossos. Fechei que eu vou... Pô, eu vi não sei aonde. Não sei se era um podcast ou você em algum vídeo. Se você falou que, tipo, seu pai vendia remédio, alguma coisa, você vendia qualquer coisa. Então, aí as partes que eu mais passei com ele na infância, assim, isso que eu digo é o que eu me lembro, tá? Pode ser que eu tenha passado muito tempo, só que eu tava bal... Engasgando com alguma coisa. E aí ele me levava pra ir com ele. Às vezes eu queria viajar com ele, né? Ele ia vender remédio nos interiores. Ia lá na casa de umas pessoinhas que não tinha nem... Sabia nem que existia um remédio pra dor de dente. Aí ia lá... Nossa, então ele tinha que convencer a pessoa que ela tinha que comprar o remédio. É. Não é que a pessoa, tipo... Não. Nossa, e deu brando. Traz um dorinho aí. Vai, brando. Nossa, e olha lá. Esse remédio... Bate lá, Patrícia. Não, era aquelas coisas bem do interior mesmo. Chegar, boa noite. Sou boa noite. Tinha olhando assim, o que é esse rapaz nessa moto? Tá assistindo alguma dor? Ah, mas era assim, mano. Rapaz, eu tô com uma dor aqui, não sei o que. Ah, eu tenho um negócio pra isso aí agora. Bora. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti